Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 17 de janeiro de 2023, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui, estamos cada vez mais chiques aqui no nosso estúdio para a gente poder acompanhar. Vamos tratar novamente de esportes, de vários assuntos importantes, vou curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando. Mandem perguntas, também deem likes na live, é importante vocês compartilharem, vocês fazerem parte aqui do nosso bate-papo. E eu quero receber ele aqui, que ele já está no cenário já faz algum tempo, desde 2017 de maneira profissional, tem o Felipe Tonelo, mais conhecido como caster oficial da Riot Games e aparece com frequência em transmissões de League of Legends e Valorant. O narrador começou a dar os seus primeiros passos em 2014, participando da equipe de casting de campeonatos semiprofissionais. Em 2017, ele foi convidado para trabalhar nas transmissões do Campeonato Brasileiro de Overwatch de forma remota. O sucesso da competição lhe rendeu a chance de vir para São Paulo para trabalhar especialmente com o jogo. Em 2021, o narrador, que conta com a sua experiência em mais de 10 jogos, está com a Red Button e a gente está chamando ele aqui para a gente conversar. Tonelo, seja bem-vindo aqui ao News Game. Salve, mano. Está me ouvindo? Está tudo certo aí? Tudo de boa? Tudo em paz? Coisa boa? Obrigadão. Uma honra estar aqui. Vamos trocar essa ideia. O que quiser perguntar, estamos aqui para responder e é nóis. Show de bola. Tonelo, me explica uma coisa. Como é que foi essa sua entrada? Você falou... Eu já tinha conversado com outros casters que começaram. Por que você começou por Overwatch? Como é que foi um pouco dessa trajetória? Eu queria até te perguntar, de onde você é? Como é que você veio para São Paulo? Eu sou de Assis, interior de São Paulo. Não sei se você conhece. Não sei se alguém conhece. Perto de Sorocaba? Não, é mais para baixo. Sorocaba é mais para cima, né? Assis é perto de Marília, Prudente, esses lugares assim. Demorei muito tempo em Londrina também, no Paraná e tal. E aí, começar a começar, propriamente dito, eu não iniciei no Overwatch. O Overwatch foi realmente o meu primeiro passo profissional. Mas eu comecei fazendo o que dava. Eu trampava com Dota, trampava com LOL, com CS, com qualquer coisa que tinha campeonato e tal. Eu estava ali tentando fazer os campeonatos, eu mesmo, para poder narrar e tudo mais. E aí, quando lançou o Overwatch, em 2016, ou pelo menos teve o anúncio, depois o lançamento, eu virei para o V7, que também é narrador, a gente trabalhava junto na época. Eu falei, cara, eu acho que a gente vai ter que tentar esse jogo, porque os outros estavam mais fechados. O espaço era menor, tinha menos campeonatos, era o início também do esporte. E aí, a gente tentou ser pioneiro no Overwatch, foi o que deu certo. Porque a gente sabia, ou pelo menos imaginava, que teria competição oficial do jogo aqui no Brasil e tudo mais. E a gente pensou em dar esse tiro no escuro, ou pelo menos a gente não perderia tanta coisa, se desse errado. E apostamos nisso, funcionou, eu fiquei basicamente, não só no Overwatch, mas principalmente no Overwatch até 2020, final de 2019. Foi quando eu comecei a fazer mais coisas, mas essa foi a ideia, tentar ser pioneiro, conseguir um lugar ao sol para se profissionalizar, entendeu? Opa, então eu estou mutado aqui, que eu apertei o botão sem querer. Você sempre quis ser caster? Cara, eu vou ser sincero que, tipo assim, eu sempre quis trabalhar com jogo, tá ligado? Então, tipo assim, eu não tinha uma ideia exata de casting, porque o casting eu não conhecia até 2012. Eu entrei na faculdade de ciência da computação, inicialmente, para tentar trabalhar com jogo, para tentar, tipo, fazer jogo, programar jogo, alguma coisa assim, porque era o que eu gostava de fazer. Mas aí, nesse curso, que eu comecei a entender melhor como que funcionava o esporte, e aí, a partir do momento que eu comecei a transmitir algumas coisas, inicialmente de Dota ali, de LOL, porque eu juntava o pessoal, fazia, tipo, alguns lobbyzinhos ali do pessoal da própria faculdade, e eu transmitia num canal meu, né, para, enfim, só o pessoal que estava ali, para cinco, dez pessoas, no máximo, quando muito. E aí, eu comecei a perceber que só transmitir era meio chato, né, era legal ter alguém narrando. Por isso que eu comecei a entender essa parte de narração e tal, e depois, quando eu comecei a ver que isso era legal de fazer, e fui atrás de estudar a profissão, né, de realmente me aprofundar no como funcionava, o que que era, aí sim, eu comecei a me apaixonar mais pela profissão, assim. Não que eu não gostasse antes, mas eu não tinha muita ideia, eu fazia por brincadeira, né. E aí, depois que eu pensei em parar de fazer só na brincadeira e fazer o negócio para valer, aí eu só pensava nisso e realmente me aprofundei muito na técnica, no estudo, da profissão em si, dos jogos, tudo mais. Você falou que as experiências iniciais foram com Dota e que você realmente quis trabalhar com isso, por conta de você gostar de videogame. Aí, antes de você entrar de cabeça nessa profissão de caster, o que que você jogava e o que que você ainda joga hoje? Quais são os teus jogos favoritos? Se eu pudesse citar três. Cara, três, vamos lá, mano, é difícil, é difícil porque eu já joguei muita coisa na minha vida, mas eu acho que três jogos que eu venho, assim, na cabeça muito rápido, né. League of Legends, com certeza, porque me apresentou esse meio do eSport. Super Mario World, clichê, mas zerei, rezerei, dizerei e tudo mais. E Demon's Souls, Demon's Souls foi um jogo extremamente importante pra mim também, eu tive, eu devo ter saved 600, 700 horas no jogo originalmente, porque, enfim, eu jogava campeonato de Demon's Souls, não existia, mas era, tipo assim, basicamente o pessoal da comunidade se juntava em fórum e fazia alguns encontros lá, PVP, e a gente brincava de campeonato, não tinha premiação, não tinha nada. Jogou Elden Ring? Elden Ring, sim, ainda não zerei, cara, aquele meme de, tipo, você ter um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de condição, conseguir os videogames, mas não ter tempo, quando você virar dentro, tá ligado? E isso acaba me afetando um pouco, mas tá ali na prateleira, inclusive, tá ali atrás, eventualmente eu pego pra poder zerar e tudo mais, mas é isso. E Guitar Hero também, né, acho que dá pra ver que tem uma guitarrinha aqui também no cenário, que eu gostei muito também competir, assim, amadormente, né, mas, cara, eu gosto muito de sempre, assim, eu comecei no Super Nintendo, tive PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, recentemente PS4 e tal, e hoje eu tenho uma pequena coleçãozinha, assim, de videogames que eu eventualmente jogo alguma coisa mais retrô, mais nova, eu vou, eu expandi muito o meu conhecimento, assim, sempre gostei, mas eu expandi muito o meu conhecimento dos jogos, da indústria de jogos, em geral, depois de um tempo, assim, e hoje eu vou ir e voltando de diversos jogos, diversos gêneros, quando dá tempo, porque a maioria das vezes não tem jeito, é só valorante, 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 já é. Deixa eu te fazer uma pergunta, é, você, o seu primeiro trampo mais profissional, de fato, foi o Overwatch, e foi em 2017, né, foi praticamente aí três anos antes da pandemia, então você não é um cara, eu tô no mercado de jogos, por exemplo, desde, como jornalista, né, desde 2008, então eu tô há um pouquinho mais de tempo. E na pandemia surgiram muitos talentos, tinha um monte de gente, assim, a gente falou, pô, da onde saíram tanta gente, né, porque tava todo mundo trancado em casa, as pessoas podiam comprar games, e aí eu ia te fazer duas perguntas, como é que foi trabalhar fazendo casting na pandemia? E dois, a pandemia, de uma certa forma, pavimentou teu caminho até a Riot? Cara, primeiro que trampar na pandemia foi uma sensação bem esquisita, porque quando começou a pandemia, eu tava trabalhando na Ubisoft, né, trabalhando com o Rainbow Six, e o estúdio, ele foi preparado ali dentro das medidas de segurança da época, e a gente ia até o estúdio realmente trabalhar, né, então durante o ano de 2020 eu fiquei fazendo alguns campeonatos aí de casa, alguns poucos campeonatos fora, assim, no começo, antes da pandemia bater mesmo, né, e depois eu fiquei na Ubi, então assim, era uma sensação meio desconfortável, né, não de estar na Ubisoft trabalhando, nada disso, mas porque realmente o pessoal seguia, se preocupava, mas ainda assim, tipo, você saia na rua e parecia um The Last of Us, assim, sabe, eu lembro exatamente a primeira vez que eu tive que sair na rua, e eu morava num bairro muito movimentado, assim, com lojas e gente o tempo inteiro, e não tinha nada, não tinha ninguém, e ali eu fiquei meio, tipo, tá, tá meio cinematográfico demais isso aqui, não era pra estar tão assim, né, então foi uma sensação bem complicada, e depois em 2021, quando eu entrei na Riot, a Riot fez as competições do CBLO Academy online, né, eles enviaram toda a estrutura, e foi muito legal, inclusive, essa maneira que a Riot se adaptou pra poder trabalhar o ano inteiro de casa, é claro que trabalhar de casa não é tão interessante, no sentido que você não tem uma liberdade, né, física muito grande e tal, cenográfica muito grande, né, mas, e você não tá do lado das pessoas, isso acaba atrapalhando algumas partes de técnica de casting mesmo, mas era o que dava pra fazer, e isso foi bem interessante, mas eu não acho que tenha pavimentado, assim, a minha entrada pra Riot, eu já tava, assim, em conversa com a Riot, há um tempo, né, e quando houve uma oportunidade de eu estar ali, de eu ser chamado, aí eu fui chamado e deu tudo certo, então não acredito que tenha sido isso, assim, que tenha me impulsionado mesmo, acho que foi um curso natural das coisas, né, de um mercado tão interessante, como é o do esporte, que tava crescendo, e tá crescendo ainda, e eu sempre me mantive preparado pra trabalhar com o LOL, pra trabalhar com o Valorant, depois que o Valorant foi lançado, e houve essa oportunidade, acabou, acabei pesando ali na balança, né, entre permanecer na Ubisoft e ir pra Riot, e achei mais interessante ir pra Riot naquele momento, decidi ir, acredito ter sido uma escolha bem correta, assim, né, não porque a Ubisoft era ruim, ou algo do gênero, mas porque eu tava perseguindo desde o começo da minha carreira, né, que era trabalhar na Riot, trabalhar com o LOL, ou então jogos da Riot em si, né, eu acho que foi uma escolha bem legal, pelo menos fico muito satisfeito com o que eu consegui escolhendo na época, sabe? Sem dúvida nenhuma. Uma coisa que eu também queria saber da sua parte, o meu sócio tá perguntando aqui, na verdade no nosso chat, o Carl mandou aqui, qual foi a maior dificuldade da sua carreira? O que você sentiu, assim, mais difícil pra você se tornar caster? Cara, com certeza não morar em São Paulo, velho, porque, tipo, eu não era de São Paulo, eu não tinha condição de vir pra São Paulo, financeira mesmo, eu não conseguia, tipo, não tinha jeito, então, muitas vezes, em especial, mais pro começo da carreira, vinha uma oportunidade, ah, mas você tem que tá aqui, pô, eu não sou daí, ah, mas, ó, vai ter um campeonato, vai ser legal, eu não sei o quê, e, tipo, a gente quer você, a gente acha que é legal, mas você tem que tá aqui, tipo, eu não sou daí, e aí, se a minha diária, na época, cobria a passagem, era muito já, porque não era comum isso, né, e ainda mais os campeonatos menores, de início, o pessoal não tinha muita grana pra pagar, a gente nem sabia precificar também, era meio varzeado, e aí, acabava sendo complicado, então, a minha ideia sempre foi tentar um contrato pra sair da onde eu tava e mudar pra São Paulo, acho que esse é um obstáculo grande ainda pras pessoas que estão trabalhando de casa, mas hoje eu percebo que existem mais campeonatos freelance que dão chance da pessoa trabalhar de casa e conseguir ganhar uma grana com isso, então, não há, talvez hoje, uma necessidade tão grande assim, tão impactante assim, de ir pra São Paulo, pra morar em São Paulo, mas, ainda assim, na época, acho que foi isso, porque hate, técnica, estudo, essas coisas assim, tem, mas meio que todo mundo teve, assim, eu já entrei sabendo o que teria, agora, essa dificuldade de querer fazer, ter oportunidade de fazer as coisas, mas, às vezes, não consegui, porque eu não tava na cidade, isso me pegava muito, tá ligado? Quando você entrou na Riot, você falou que gosta de League of Legends, eu entrevistei vários casters e pro players e muitas pessoas e eles falam que Riot é tipo uma meca, é uma meta pra muitos profissionais, como é que é trabalhar lá dentro, como é que é o seu cotidiano, que hora você acorda, quando é que você almoça, como é que você almoça? Cara, esse lance de rotina é muito louco, porque a rotina em si, o duro é quando tem campeonato, né? CBLOL. É isso que eu ia falar, tipo, não existe muita rotina, assim, exata, né? Tipo, não é aquele trampo mais padrão que você acorda num horário todo dia e tal, então, agora no Valorant, por exemplo, né? Tem campeonato que começa às 17, campeonato que começa às 14, campeonato mais pra frente que vai ser em Tóquio, e aí a gente vai ter que estar na Riot de madrugada, então, tipo, não tem muita rotina. Eu gosto disso, sendo sincero, essas mudanças, assim, sazonais de rotina, eu acho legal. Mas é muito satisfatório, assim, tá ali, porque a empresa em si, e aí não é babando o ovo da empresa, mas a empresa em si se preocupa muito com o bem-estar do pessoal que trabalha lá, eu sinto que existe realmente uma parceria entre os casters, entre produção, entre direção, entre coordenação, sabe? Tudo que envolve o meio do esporte, porque são muitas pessoas, né, cara? Não é só a gente na frente da câmera, né? Não é só, tipo, mais um nerdolinho ali que estudou LOL e tá lá falando, tipo, é muita gente. Tem câmera, tem iluminação, tem editores, tem editores, né, que tem muita coisa que a gente tem. É muita gente, cara, assim, são num dia de transmissão, tirando os casters ali, de pessoas que estão, né, fazendo a transmissão, no dia deve chegar no mais 20, assim, então é muita gente por trás da câmera, né, e aí a gente sente que tem essa parceria realmente ali com esse pessoal e é muito massa, assim, e você falou da Riot, isso é meio que um objetivo, né? Eu acredito que a Riot e o League of Legends, querendo ou não, foram os responsáveis, na minha visão, né, da coisa toda, por dar o próximo passo que o esporte não daria sozinho, tá ligado? Porque o CS e os outros jogos, eles sempre foram bastante... Na direção da profissionalização, você disse? Desculpa te cortar. Não só da profissionalização, mas eu acho que do tamanho mesmo, porque o CS, quando o League of Legends começou a ser maior, ele tava meio apagado, assim, o CS Source não era tão bem quisto pelos jogadores, tinha gente que jogava 1.6 ainda, mais ou menos na época que lançou o Super Smash Bros, né, que tinha uma galera que jogava o Braw, mas a galera gostava muito mesmo do Melee, porque o Melee era muito melhor e aí o Braw ficava meio pá, então o CS Source pro esporte foi meio que um Super Smash Bros Braw, assim, numa escala maior, né? e os outros jogos ainda eram mais de nicho, era uma coisa que tava precisando de algo que impulsionasse essa saída de um casual, de uma coisa mais amadora, semiprofissional, pra uma coisa maior, mais profissional, e que fosse regida mais como esporte do que necessariamente como campeonatos aleatórios ali, pingados em alguns lugares. E a Riot fez isso com o LoL. Talvez por sorte que o LoL tenha andado certo, talvez tenha sido um fenômeno, talvez a Riot foi só na onda, talvez, mas ainda assim a maneira que eles foram na onda, que eles conduziram o jogo e conduziram o esporte principalmente foi muito boa. E até hoje, a Riot sempre foi, e acredito que ainda seja, em especial a Riot Brasil, pra mim a Riot Brasil é uma das melhores Riot do mundo em produção de eventos, em uma série de questões, né? E a Riot sempre foi bastante, não retaguarda, vanguarda, né? Do esporte, assim. Então, grande parte das transmissões foram inspiradas nos modelos que a Riot fez, a Riot sempre teve a preocupação de estar um passo à frente, então eu sinto como se eu estivesse também nessa vanguarda do esporte, tendo que me provar todo dia, tendo que melhorar a performance todo dia pra entregar uma coisa à altura do que a Riot espera que eu entregue, entendeu? E como é que você faz um pouco, você falou da questão da falta de rotina, né? Que muitas vezes você tá com o campeonato no Japão tem fuso, e aí é praticamente o inverso do dia aqui. Como é que você faz pra controlar o seu tempo e ter tempo livre e você poder descansar no final de semana? Como é que você faz também pra não misturar o trabalho dos games no seu tempo de descanso? Você faz terapia? Como é que você faz? Como é que você faz? Faço, inclusive, é muito importante, já recomendo pro pessoal, já deve fazer uns dois anos, mais ou menos, dois anos e pouco que eu faço terapia. É muito importante porque a gente tá lidando com pessoas, cara, a gente tá sendo exposto constantemente, né? Então, pô, pessoas que vão te agradar, que vão te elogiar, que vão, às vezes, até te adorar, né? Num sentido, assim, de gostar tanto que, nossa, meu Deus, perfeito, incrível. E o outro lado da moeda também. Pessoas que não vão gostar muito do que você faz ou então pessoas que vão te odiar sem razão e, tipo, tem os dois lados. E a gente precisa estar inserido no meio disso e conseguir colher, né? Separar ali o joio do trigo pra entender o que é legal, uma crítica, ou então qual elogio que foi verdadeiro ou qual elogio que talvez a pessoa só goste muito de você e tudo bem, muito obrigado pelo seu elogio, mas talvez seja bom não levar 100% em consideração aquele elogio muito pomposo porque é mais de uma pessoa que te adora do que necessariamente de uma pessoa que conhece a profissão e sabe diferenciar o que funciona e o que realmente não funciona. Então tudo isso é uma coisa importante. E você falou de tempo livre, cara, é complicado porque, querendo ou não, como eu disse, eu sempre fui, meu hobby sempre foi jogar videogame, mas minha profissão também é, querendo ou não, não necessariamente jogar, mas acompanhar e tal. Então eu sou uma pessoa mais workahólica, assim, tipo, eu preciso marcar tempos pra que eu fique tranquilo, senão eu fico vendo coisas do jogo com o qual eu trabalho por todo o tempo, basicamente, né, pra me aprofundar, pra melhorar na profissão e tal, mas ao mesmo tempo isso também pra mim é divertido. Mas, é, tipo, é ruim, mas pra mim é ok, assim, tipo, eu gosto de trabalhar, esse que é o lance. Eu me sinto bem, né? Não, não, eu também gosto, mas é aquela coisa, até por ser duas pessoas aqui, workaholics na sala, você precisa, às vezes, forçar a parada por questão de saúde. Isso, exatamente. É, eu preciso pensar e falar, não, calma lá, então eu tenho, eu preciso descansar agora, agora é hora de descansar, né, tem que ser uma coisa mais ativa, assim, e eu consigo organizando mesmo, certinho, pegando as escalas com o máximo de antecedência possível, juntando com os outros compromissos, né, criação de conteúdo e tal, e normalmente eu tento deixar as noites, assim, finais de semana, com coisas mais de conteúdo ou então coisas mais tranquilas, assim, de fazer, para que também possa eventualmente ter um tempo livre maior, né, assim, mas é o que eu disse, eu não, acho que eu não sinto tanto, porque eu gosto muito de fazer o que eu faço, então, tipo, se eu não estou vendo o jogo, eu acabo estando jogando, então praticando algum esporte, jogando basquete, que seja, lendo alguma coisa, mas é sempre, eu acredito, pelo menos, que eu consiga me manter, eu não fico aquela pessoa, tipo, estafada, que não aguenta mais, sabe, acho que esse é o maior benefício de trabalhar com esporte, no meu caso, que sou muito apaixonado por isso, que, embora seja uma frase de coach, né, aquela coisa do, não, quando você trabalha com o que gosta, você não trabalha, né, mentira, né, você trabalha também, você tem obrigações, responsabilidades, tanto quanto se você trabalhasse com algo que você não gosta, mas existe esse lado positivo, digamos, que é você cansar menos, ou pelo menos eu sinto isso, então eu posso ficar vendo jogos o dia inteiro que eu fico sossegado até, cansado, sossegado. Aquele prazer, né, não, tipo, você ser, com todo respeito, e tem muitos profissionais respeitosos, não é ser, tipo, você caixa de banco, né, aquela coisa meio pessoal, fria, mesma coisa todo dia, você tem um envolvimento, né, com aquilo. E uma coisa que eu ia te perguntar, Tonelo, você sendo, ó, bem branco, cis, privilegiado, agora vamos falar do nosso local de fala aqui, meu pai, meu pai é negro, mas eu sou visto como branco, assim, pelas pessoas na sociedade. Depende do que você responde no IBGE, assim, né, tipo, como você, bem difícil. é aquele negócio, né, mas o, enfim, mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, como é que você vê essa questão, e esse é um problema que é nosso mesmo, é a questão da toxicidade da comunidade, o que que você faz, você sendo homem, pra tentar diminuir esse comportamento, tanto pras suas colegas casters, quanto jogadoras, e pessoas que estão acompanhando o cenário, e que fazem parte, às vezes, de uma minoria, ou alguma pessoa que faz parte dessas, dessas pessoas que são alvos, às vezes, do ódio do chat. Cara, eu vejo isso muito de perto, porque minha namorada, com quem eu moro, é caster também, inclusive da Riot, né, a Ravena, então, assim, eu acompanho isso muito de perto, eu acompanhei isso por muitos anos, muito de perto, e assim, como você disse, tipo, eu não tenho como exatamente precisar como é, porque eu não sofro, assim, claro, tem um hate, alguém que vai calvo, ah, não sei o que, ruim, não gosto do que o cara faz, mas é muito diferente, assim, porque meio que estão agredindo o meu trampo, e ok, sei lá, é escroto, mas ok. Agora, quando a pessoa é agredida só por meio que existir, aí que é o problema, né, e o que a gente tenta fazer, e quando eu falo a gente, eu acho que existe toda uma preocupação, também, da Riot, embora eu não fale pela Riot, mas eu sinto essa preocupação, assim, na empresa, é, primeiro, incluir, a representatividade é o mais importante nesse quesito, então, é muito importante que as pessoas vejam que tem pessoas iguais a elas lá, né, e isso já ajuda muito a quebrar qualquer tipo de ideia, porque aí você não reforça algum tipo de ideia, né, tipo, se você tem mina, branco, preto, gordo, magro, qualquer tipo de pessoa ali, cara, as pessoas vão olhar de fora e, tipo, vai xingar, você vai xingar todo mundo, você vai sair, tipo, aí você perde, perde um pouco da força, assim, na minha visão, né, Você muda a configuração do mercado, né, você muda o modelo, né. É lógico, tipo, é muito, muito mais legal, assim, você ver uma coisa que tem outras visões, outras vivências também, outros tipos, tipo, eu sou um cara que na narração, eu sou mais humorístico, assim, eu vou pra um lado mais de, de uma reverência, mas, pô, tem pessoas no meu tipo de casting, no LoL também, que são mais, mais sérios, mais, né, padrão, não pejorativamente falando, mas mais padrão no sentido de fazer uma transmissão mais séria, mais direta, e tudo bem, assim, tipo, são maneiras diferentes, e isso é a mesma coisa, na minha visão, pra, pra pessoas estando ali, né, e, do que eu posso fazer, né, tipo, do alto do meu lugar privilegiado, é, primeiro, entender o privilégio, isso é o principal de tudo, se você não compreender que você é privilegiado, você provavelmente vai fazer alguma cagada, segundo, ouvir, se alguém chegar pra mim e falar, ô, isso aqui que você fez, não foi tão interessante, porque meio que eu não vou discutir contra, tá ligado, aquela ideia do branco falar o que não é racista, tipo, não faz sentido, e o mais importante de tudo, não dá brecha, cara, sabe, tipo assim, ah, porque, pô, alguém fez uma piada, tipo assim, tô em live, por algum motivo surgiu alguma piada disso, legal você falar isso, você falou que o seu viés de narração é mais de humor, assim, de tirar um pouco de sarro, mas é legal você entender o limite, às vezes, né, de saber o quanto pode ferir, né, total, mano, não tem jeito, a gente não, cara, eu não vou fazer uma piada, tipo, que possa ofender, tá ligado, às vezes, mano, às vezes é até uma, tipo, aquela coisa, na dúvida eu não faço, tá ligado, e não porque, tipo, nossa, então você pensa coisas impróprias, não, vocês, ou então estão me censurando, não, não, é porque, tipo, cara, não tem jeito, a gente tá falando, a gente tá falando com todo mundo, tá ligado, eu tava fazendo Wild Rift, e aí eu tava lá tranquilo, não sei o quê, e eu brinquei com o jogador, falei no ar, falei assim, nossa, esse aí é o inimigo da quiropraxia, porque ele sentava 100% reto, assim, sabe, né, posição de pianista, assim, e eu brinquei, falei, nossa, esse aí é o inimigo da quiropraxia e tal, e aí, tipo, assim, não é nada ofensivo, tudo bem, e aí no chat, no chat não, no Twitter depois veio uma DM de um cara falando, não, porque você está espalhando falsa ciência, e não sei o quê, que é quiropraxia, e tipo, me bagaçando por causa, e aí, tipo, esse é o exemplo bobo, digamos assim, porque na minha cabeça não faz muito sentido o que o cara falou, foi brincadeira completamente ofensiva, mas que prova que, mano, tem pessoas que vão entender de outro jeito, e assim, quando esse outro jeito trata-se de uma coisa que pode ser ofensiva, eu nunca vou falar, e tipo assim, não é uma coisa que passa pela minha cabeça, muitas vezes as pessoas se perguntam, nossa, cara, mas como que você faz para não falar palavrão na transmissão? e a realidade é que, tipo, se você não pensa, você não fala, ou então se você consegue virar essa chavinha, por causa do palavrão, eu viro muito a chavinha, eu sou a pessoa que fala palavrão até mais no dia a dia, mas eu viro essa chavinha, agora, no caso de, de possíveis, entre aspas, brincadeiras, que ofendem, que na verdade são ofensas, é só você não pensar, se você não pensar, se você realmente mudar a sua cabeça, de verdade, de coração, a chance de você falar uma cagada é muito menor, porque você não vai ter aquilo na sua cabeça, tá ligado? Então, tipo assim, só você começar a perceber essas coisas, e estar realmente disposto a evoluir enquanto ser humano, e conseguir cortar isso, então, por isso que eu falo, é um zero, meio que uma política, assim, de zero permissão, sabe? Tipo assim, pô, não vou fazer uma piada assim na live, não vou fazer uma piada assim numa transmissão, não vou fazer uma, não vou, aderir, tipo, agregar, reforçar alguma coisa que alguém está falando, que eu não acho interessante e tal, então, é isso, assim, é saber, entender essas coisas, e entender que elas não são limitações, tá ligado? Elas só são coisas que tornam a transmissão um lugar mais agradável para todo mundo, e elas não são necessárias, se uma pessoa depende de ofensa, na minha visão, tá? Se a pessoa depende exclusivamente de ofender alguém, ou algum grupo para levar o humor para uma transmissão, tá ligado? Sim. Tipo, talvez, não é, você tem que pensar. Talvez tem algo errado. A capacidade aí, tá ligado? Tipo, de você fazer humor, porque, sei lá, não faz muito sentido. Sem dúvida nenhuma. Você falou que você é, tem uma namorada que é caster, e vocês trabalham juntos na Riot, como é que é conciliar namoro, relacionamento e trajetória profissional? Cara, é de boa porque a gente é sempre de boa, e a gente já se conheceu assim, né? A gente já se conheceu sendo caster, e trocando ideia a respeito, tipo, então acabou sendo, né, virando uma coisa mais, mais tranquila. E, por um lado, assim, quando a gente estava no Wild Rift, né, em 2022, a gente trabalhava na mesma função, nos mesmos horários, no mesmo jogo, então, era exatamente, tipo, uma parceria profissional intensa, porque a gente trabalhava exatamente no mesmo jogo, nos mesmos dias e tudo mais. Agora, como eu estou no Valorant, e ela está no LoL, né, a gente tem ainda esse contato, é a mesma empresa, mas não existe a coisa de, por exemplo, ir no mesmo dia de trabalho e tudo mais. mas é tranquilo, porque a gente conversa muito a respeito, então a gente acaba se ajudando, né, como eu disse, teve um ataque de hate, ou a pessoa fez alguma coisa que, pô, será que eu fiz certo aqui? Você se apoia, né? Foi legal, a gente consegue se apoiar, entendeu? E, sinceramente, como a gente não tem muita rotina, e a gente é pessoa pública, né, eu acho que ajuda nesse quesito, sabe, porque, por exemplo, se eu talvez tivesse um relacionamento com uma pessoa que não é pessoa pública, e eu como pessoa pública, tu conversasse com muita gente, ah, vai num evento de LOL, alguém pede pra tirar foto, sabe, tipo, imagina, sei lá, supondo, né, tô com uma pessoa que... Pânico pra tentar manter isso no privado, né? É, tipo assim, mano, como que, talvez a pessoa fosse se sentir, ou fosse ter mais dificuldade de entender que, como pessoa pública, vai ter um, entre aspas, assédio de algumas pessoas em alguns lugares, não que eu seja extremamente famoso, mas, pô, num evento de LOL, as pessoas me conhecem, e vai chegar alguém pra conversar, e vai chegar alguém pra tirar foto, e vai ter alguém mandando DM, e é normal eu conversar com essas pessoas, ter contato com essas pessoas. Então, entre outras questões, né, é muito importante que a pessoa entenda, e aí, como ela também é pessoa pública, a gente acaba sabendo como que é, né, essas questões. Então, no meu caso, assim, no nosso caso, é bem positivo, assim, a gente consegue se entender, conversar, e se ajudar, porque a gente sabe a dor do outro, como que é, mais ou menos, ali, tá na pele do outro, assim, né. Muito bom, aqui estamos entrevistando o Tonelo, caster aqui, de League of Legends, e, cara, o que que você espera aí, pras futuras competições de LOL, você acha, você vislumbra aí um futuro, com o Wild Rift, como é que você tá vendo as ações da Riot, e as suas principais propriedades intelectuais, no mercado, e tem algum outro jogo que te chama a atenção nos esportes? Cara, sinceramente, eu acompanho muita coisa de muito jogo, né, porque eu trabalho só com o Valorant e tal, que eu vou ver só, tipo, Valorant e LOL. Obviamente, como são os jogos da casa, eu apoio, eu tento compartilhar, e me interesso mais, porque são pessoas que estão ali próximas de mim, eu conheço e tal, mas eu acompanho o Rainbow Six, eu acompanho o Free Fire, eu acompanho um pouco de CS, eu acompanho o Rocket League, quando tem alguma coisa, os esportes mobile, eu tento pelo menos dar uma pincelada, e saber quem é quem, quem é o time, quem são os jogadores, sabe, quem é o time que tá melhor, se aconteceu alguma história que não foi prevista, né, se houve algum upset, alguma coisa assim, então eu tento estar antenado, pra saber o que as pessoas estão fazendo, como que tá sendo também. agora, em relação ao Riot, eu acredito que os ecossistemas que a Riot faz, são muito duradouros, e são muito, são muito valiosos, assim, né, em especial do League of Legends, e do Valorant. O LoL tá aí já faz muito tempo, são 10 anos de servidor brasileiro já, e, 13 anos, né, do jogo, 13 pra 14 anos do jogo, então, é uma, uma propriedade gigantesca, que tá aí, os caras tão conseguindo fazer, se manter, e, e, gerar interesse, continuar o gerando interesse, e isso passa muito por produção, isso passa muito por criativo, sabe, por pessoas que não são só agente caster, porque os casters, eles ajudam, eles têm sim um papel importante na hora de criar, e na hora de fomentar essas, esses ídolos e essas imagens, mas isso passa muito por produção, por, né, como eu disse, criativos e tudo mais, então, eu acho que, essa preocupação, e não só essa preocupação, mas esse investimento, essa estrutura da Riot, nessas áreas, também é muito importante, e, como eu disse, assim, existem os ecossistemas, né, claro que a Riot Brasil, não é, tipo, 100% mandatória em tudo que acontece, existe, né, essas questões da Riot global, também, como que ela tem uma visão, em âmbito global, daquele produto em si, mas, em geral, existe uma preocupação, bastante grande, com esses ecossistemas e tal, e, e eu acho que, o know-how que a Riot tem de fazer isso, é muito, muito bom, e muito, muito forte, muito impactante, né, porque, existem outros cenários também, que são muito duradouros, que não são da Riot, claro, o próprio Rainbow Six, é um exemplo disso, CS, Dota, mas aí são casos de cenários abertos, né, que são completamente diferentes, diferentes, mas, eu acredito que a Riot tem, assim, esse, esse entendimento de como fazer as coisas, e tentar se adaptar, pra caso mude algo, né, e vamos ver como que vai ser, porque a própria Riot vai ter novos jogos, né, vai ter o Projeto L lá, que é o jogo de luta, enfim, são, tá harmonizado, então tem algum teaser lá do MMO, e, sei lá, vai que tem outras paradas que a Riot decide lançar também, que sejam esportes, então, tipo, pode ser que, que seja expandido ainda mais isso aí, né. Muito bom, visões aí de futuro, a Riot, pelo visto, a Riot é, de uma certa forma, um modelo, né, dentro do mercado de esportes, de games esportivos, a ser seguido, né. É, cara, com certeza, e não que as outras empresas sejam ruins de novo, não que todas... A questão é o tamanho, né. Mas é que a Riot fez, tipo, esse lance de circuitos fechados, e ter um ecossistema que ela mesmo criou, e ela mesmo reinventou, ela meio que fez primeiro, assim, né, porque desde as primórdias lá do Quake, do Unreal Tournament, tá ligado, tipo, de outros esportes muito mais antigos, que nem eram considerados profissionais, era uma coisa meio ali de nicho, né, sempre foram circuitos abertos, então, desde jogos de luta muito antigos, a Evo saiu daí, né, Warcraft 3, Age of Empires, os próprios, que nem eu falei, os FPS, o Quake, o CS 1.6 e tal, sempre foram circuitos abertos. Agora, de pegar e fazer um circuito fechado, de um produto que é seu, e que a própria empresa gerencia tudo, e querendo ou não, dá um pouco mais de estabilidade, para esses jogos, foi meio que a Riot que criou, ou se não criou, eu estiver falando água, quem fez certo primeiro, entendeu? Então, por isso que eu falo do know-how, por isso que eu falo dessa coisa de, a empresa já ter passado por muitos formatos, muitas tentativas, problemas, acertos, mudanças, então, já tem muito tempo que isso está acontecendo, por isso que há, hoje, de uma confiança muito grande, no selo Riot, no selo do ecossistema Riot, porque, em geral, pode até ter algum erro, mas eles vão tentar consertar, e vão tentar se antecipar, um próximo erro, e, enfim, vão tentar fazer acontecer, inovando também, que é muito importante, não dá para você deixar na mesma, ah, deu certo, vai ser assim por 15 anos, não, eles sempre tentam inovar, trazer coisas novas, modelos novos, imagens novas, eventos diferenciados também, e isso é muito legal, como eu disse, para mim, é uma confiança de que, tá, eu estou no meio de pessoas, que estão se preocupando com isso, que são pessoas competentes, então, eu vou tentar absorver um pouco dessa competência também, e isso me motiva para continuar trabalhando, fazendo tudo para dar o melhor, entendeu? muito bom, Tonelo, muito obrigado pela sua presença, teve alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de acrescentar? Cara, você não perguntou, não sei, sinceramente, mas eu acho que não precisa, eu acho que é, é isso mesmo, é, é, espero que eu não tenha aparecido, que eu puxei muito o saco da Rádio, porque hoje em dia é assim, não, eu acho até importante, puxou o saco, clubista, e tipo, não, é só porque realmente, eu gosto muito de estar ali trampando, e, e eu acho que é muito legal o pessoal ter essa noção, de como que funciona mais ou menos, o mercado de, de esporte em geral, e porque que a Rádio também tem essa importância, bastante grande aí, né, no, no modelo total, e, e é isso, mano, mas, qualquer coisa também, pergunta depois, responda no Twitter, no Instagram, e já é, é isso, queridão, obrigado pela sua presença, vamos seguindo-nos aqui, Tonelo, caster da Riot Games, um abraço, meu querido, se cuida, tchau, tchau, valeu, obrigadão, falou, tchau, 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 tivemos a presença do Tonelo aqui conosco, gente, vamos seguir na live mais um pouquinho aqui, vou mostrar algumas notícias pra vocês, só pra gente ficar atualizado, muito obrigado a todo mundo que tá participando aqui do News Games, da Rádio Geek, vamos falar do sucesso de Last of Us, pra celebrar o lançamento da série, a Playstation liberou o Trial de The Last of Us parte 1 vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando vou curtindo, vou compartilhando ontem estreou, na verdade foi quando saiu essa nota oficial, a guardada série The Last of Us na HBO Max, se você gostou de ver Joel e Ellie nas telas que tal continuar a sua jornada dos protagonistas nos videogames, para celebrar o primeiro episódio, a Playstation disponibilizou para um teste para que interessados curtam o remake de The Last of Us parte 1, lançado em setembro do ano passado para a Playstation 5 o Trial está disponível para membros do plano deluxe da Playstation Plus o serviço por assinatura conta com mais de 400 títulos variados e oferece uma diversão para diferentes perfis de jogadores por meio de planos distintos, mensalmente novos jogos são incluídos no catálogo, para quem não sabe o plano deluxe da PS Plus ele custa, gente, só para vocês verem aqui, ele custa 129 reais, gente, ele é carinho mas aí vocês têm acesso a 400 jogos e é bastante interessante aí para vocês poderem acompanhar o deluxe é esse plano bastante interessante e, desculpa, assinatura dele de um mês deixa eu ver aqui só rapidinho é de 59,90, falei errado aqui o preço 59 reais é três meses e 389 é por um ano que vocês podem ter tem os outros planos mais básicos tem o Extra que custa 52 e o Essential que custa 34 reais é bastante importante sobretudo quem resgatou aí jogos gratuitos para a PS Plus precisa desse plano para poder consumir os jogos vamos ver aqui também essa notícia bastante interessante aqui do canal TEC, vão curtindo, vão compartilhando The Last of Us criminosos usam a estreia da série para roubar dados e cripto a estreia de The Last of Us adaptação do game de sucesso da plataforma Playstation pela HBO foi o termômetro que chegou a derrubar a plataforma de streaming nesse domingo dia 15 de janeiro durante tanta expectativa é claro que golpistas também iriam se aproveitar com a promessa de uma versão de PC do primeiro game da franquia sendo Isca para infectar computadores das vítimas com vírus o foco está no roubo de dados pessoais e criptomoedas das vítimas a partir de um arquivo malicioso que se passa pelo game que diga-se de passagem nem saiu ainda para PC é o exclusivo lá de Playstation 5 tendo o lançamento marcado para essa plataforma em março em outra instância do golpe o título oferecido ao lado de prêmios vão de cartão presente de 100 dólares cerca de 510 reais do jogo Roblox até um Playstation 5 tudo em troca de credenciais de acesso e dados do cartão de crédito o novo golpe na praça gente fiquem atentos e sempre suspeitem de mensagens aí maliciosas vamos então para a próxima notícia aqui que é Beyond Good and Evil 2 a Ubisoft diz que o jogo ainda está em produção anunciado originalmente para 2008 e caindo no limbo depois de ter retornado em 2017 só para cair no limbo mais uma vez Beyond Good and Evil 2 pode não ter sido completamente esquecido ou descartado pelo menos é isso que sugere a Ubisoft falando ao Eurogamer um porta-voz da produtora francesa diz que o desenvolvimento de Beyond Good and Evil está caminhando e o time está trabalhando pesado para entregar a sua ambiciosa promessa ok né pelo menos o jogo não foi cancelado como os outros três projetos que viram o fim da linha na semana passada quando foi revelado que o jogo teria uma continuação lá atrás em 2008 fãs ficaram bastante animados por um tempo mas como as informações da produção foram sumindo mais rápido do que o seu salário no dia do pagamento a hype do projeto diminuiu consideravelmente a coisa toda mudou em 2017 quando a Ubi resolveu mostrar um trailer em CG ou seja sem gameplay reacendendo a chama que agora em pleno 2023 já vinha se apagando novamente então pode ser que o jogo retorne vamos ver esse trailer de anúncios where is your master i don't deal with domesticated hey the fãk i ain't got no master but i do have your little toy show me the idol show me the redeemer here you go mate oh i hate you yo 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 hand it over i got a hot date don't do late monkey's got a date i want every fãk cop in this fãking city after that fãking bastard you have my chasse noxie all your bikes noxie Tchau, tchau. Muito bom. Ubisoft. Tchau. 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 Muito bom, gente. Bom demais. Beyond Good and Evil, para a gente poder acompanhar aqui. Deixa eu voltar rapidinho a notícia dele, que faltou um trecho aqui depois do trailer. Levando em conta o atual histórico de cancelamentos da Ubisoft, que matou três títulos na última semana e outros quatro no ano passado, somando ao fato de que Skwan Bones foi adiado pela sexta vez, é de uma imensa surpresa saber que Beyond Good and Evil 2 vem sobrevivendo à guilhotina. Quem sabe em mais alguns anos o jogo realmente sai e os fãs vão poder dormir sossegados? Tomara. A gente está no aguardo aí. Esse trailer, de fato, é muito bom e a gente vai poder acompanhar para todo mundo ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, gente. Vão curtindo, vão compartilhando. Vão curtindo, vão compartilhando. Vão todo mundo ficar muito bem informado. Vamos para a última notícia de hoje, que é lá dos nossos queridos amigos do Resident Evil Database. A Constantine Filme ainda tem grandes planos para Resident Evil. O lançamento da série de The Last of Us na HBO no último domingo, dia 15 de janeiro, reacendeu a discussão nas redes sociais sobre adaptações live action de Resident Evil, tanto para filmes quanto para séries. E aparentemente a Constantine Filme ainda não desistiu de uma nova adaptação de sucesso de Resident Evil. Em outubro do ano passado, os líderes da companhia, Martin Moskovitz e Oliver Berben, falaram ao Hollywood Reporter sobre os planos para o futuro das adaptações de Resident Evil, especialmente após o cancelamento da série original da Netflix. Atualmente a Constantine é a empresa que detém os direitos da franquia. Ao serem perguntados sobre a nova temporada em algum outro lugar, alguma outra plataforma de streaming, Berben declarou que não podemos revelar no momento o que estamos planejando, mas não é segredo que Resident Evil é a maior e mais duradoura franquia que a nossa companhia já teve. Ainda temos grandes planos para Resident Evil e com esse universo de personagens estamos trabalhando em vários projetos a todo favor. Resident Evil é de longe a franquia mais bem sucedida da Constantine Filme já teve, então só porque a série não foi renovada não quer dizer que nós tenhamos jogado a toalha. A série é muito ruim, mas enfim. Ainda no ano passado, o ator Tom Hopper, que entrevistou Albert Wesker em Resident Evil, Bem Vindo a Raccoon City, Reboot, da franquia nos cinemas, revelou que a Constantine ficou bem satisfeita do desempenho do filme nas plataformas de streaming. Essa informação bate com o que Moscovitch e Berben disseram a The Hollywood Reboot Reporter, onde mencionaram os planos de filme saindo direto para streaming. E falando em trazer entrevistas antigas à tona, vale citar o trecho de outra entrevista com Oliver Berben, também em outubro de 2022, ao veículo alemão DWDL. Nela, Berben revelou que foi a pedido da Netflix que a série teria um público-alvo de audiência feminina adolescente. O termo usado na entrevista foi de jovens adultas. No entanto, a Constantine temia que isso fizesse com que a série se distanciasse demais da sua essência. De acordo com Berben, a franquia tem um público mais velho e mais masculino. A Constantine meteu essa de essência mesmo? É série? Pelo visto, a culpa foi da Netflix ou é só a empresa terceirizada essa culpa, o que é muito comum. Uma fonte próxima ao Resident Evil Database mencionou recentemente uma nova série de Resident Evil, porém não soube dizer se é live action ou uma série de animação. Aparentemente, seu anúncio seria muito em breve, para lançamento também em breve. Não podemos corroborar com suas informações, que parecem bem vagas e confusas, mas depois de trazer à tona a entrevista mencionada acima, fica aquele ditado. Onde há fumaça, pode haver fogo, pedimos por gentileza que tomem essas informações com cautela e não repliquem como uma verdade absoluta. São rumores aí envolvendo Resident Evil, que pode voltar aí como uma produção para vocês acompanharem. E não esqueçam de conhecer também o Resident Evil Database, que faz esse conteúdo super legal. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente precisa ter um papo bem sério, galera. Pois é, sabe a constante em filme? Aquela que tem os direitos de adaptações de Resident Evil? Então, ela disse que ainda tem grandes planos para a franquia. Isso é uma ameaça? Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu vou pedir, claro, para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like nesse vídeo. Deixa o like por mim, gente, por favor. Não é para a constante em filme, tá bom? É para mim, é para o Resident Evil Database e eu agradeço demais. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, considere se tornar um apoiador, sendo membro do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês, para ter acesso a várias recompensas, entre elas o nosso grupo secreto do Telegram. Grupo de família, sabe? Eu sou a tia do grupo de família e aí eu mando uns áudios de vez em quando lá nesse esquema. E já que a gente está falando de adaptações e o assunto não é outro em todos os lugares que você for, inclusive aqui no YouTube, quero lembrá-los de que a gente tem um novo projeto, um projeto secundário, que é o The Last of Us Database. Que eu recomendo muito que vocês assistam, elas estão cobrindo a série, gente. fazendo em parceria com Alice Monstrinho, uma verdadeira especialista em The Last of Us. Então já se inscreve lá no nosso canal, eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês e vou deixar também na tela final. Então já se inscreve lá porque a gente está fazendo muito conteúdo da cobertura da série de The Last of Us da HBO. E já que a gente está falando de adaptações e de The Last of Us, não tinha como, com todo esse burburinho a respeito dessa adaptação da HBO, Resident Evil não surgir nos papos atuais sobre qualidade de adaptações. E comparações também não tem como não serem feitas, né gente? E aparentemente a dona Constantine Filme, que atualmente é a produtora responsável que detém o direito a fazer adaptações de Resident Evil, tanto para séries quanto para filmes, e a gente está falando aqui de live actions no caso, ou seja, com atores reais, né? A gente não está falando de animações. Ela disse que ainda tem grandes planos para Resident Evil. Vou recomendar aqui que vocês assistam o canal da Monique, vou jogar no chat também para vocês acompanharem aí pelo Facebook, Resident Evil Database, muito importante fortalecer o trabalho da Monique, que enfrentou uma batalha pesada no ano passado e é uma grande parceira aqui da nossa Rádio Geek. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo, boa janta para quem não jantou, gente. Até mais, tchau, tchau.